Vai correr mais que não sei o que, velho. Vai so... não. É, pode esquecer. A ult, ele acerta. Tu não pega ele nem fudendo, mano. Ainda mais se ele tiver de banho de turno. Dubai Legend! É, todo front faz aquela bota de avanço nígras. Meu amigo, se ele tiver de bota de turno nígras... Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com ele! É o melhor do teste. Fica lá no top e pega nível 4, velho. É uma boa. Ah, esse K mesmo, eu ganho em casa. Fazer dano. É, pode ficar sem rotação mesmo. Pode fazer dano. Joga na XP aí até esse cara voltar. Se ele voltar, né? Melhor que deixar a lane vazia. Só faz a bota e aí não fica sem farm, né? Sim. Considerem minhas ações pela vontade de Deus. Nossa! Um deu dano pra caralho! Boa! Eu carrego o dever embutido na espada da verdade. Não! Ah, velho! Eu dei o imune! Hum, tem alguém ali. Tem alguém na moita da pedrinha aqui, ó. Não, não tem mais. Não, não tem mais. Estou aqui para salvar. Não, não tem mais. 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 Tem mais. Tem mais. Não tem mais. O Gini deve estar na turta, então eu não vou contestar não. Aqueci, né? Não peguei nem visão, né? Taca a mãe também pra ver se... Meu Deus, velho! Não consigo tá! Estou aqui para salvá-los do pântano dos pecados. Flechou. Aguini! 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 Ah tá, meu Deus, velho! Humanos são obras de arma. O Franco não tá saindo do bote. O problema é que não tem rotação. Tentar gankar mais aí. Eu carrego o dever imputido na espada da Verdade. Nossa, meu Deus, que a minha tá cagada, mano. Essa porra saiu sem cunha. Será que ela veio aqui? Será que ela veio aqui? Não sei. Nossa, a Gord também. É isso aí. Cara, vou tentar matar esses últimos dois aí. Perdi a 1. Milton! Vou defender o top ainda. Só que nem adianta, o bagulho não vai levar. A porra leva rápido pra caralho. Tá com barricar ainda. É, não tem tempo pra caralho. É, não tem tempo pra caralho. Minha fé e a minha espada. Pronto, volta em mim. Quanto a minha fita de 20, velho. Opa! Considero minhas ações como a vontade de Deus. Fala que a minha bota tá indo tudo pra Laila, né? Tá não. Quando tá fk, ele ignora o herói. Mas por exemplo, você e o Marcus está com um farm muito parecido, a bota iria para ele, tá ligado? E aí Matelas Opa, é que está aí, vai, vai, vai Minha fé guia minha espada A sanção perfeita Estou aqui para salvá-los Do pântano dos pecados Ai, ai, ai Meu Deus Como eu estou vivo Meu Deus, cara Eu estou naquela moita Muito obrigado pelo blog Muito obrigado Mas estava a minha barra Aí é foda Meliodas Meliodas morreu Nunca mais vai voltar A minha pegou o head Da Ginevere Boa Aí Só que é tanto Mata Mata Como é que esse gordo daqui é que bate Não tem gotinho Repórter 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 Mano, os caras estão jogando com a menos A gente está jogando com a menos Eles estão jogando com a mais E não temga time Não temga Meu Deus Caralho, mano Minha fé Olha que gordo correndo Eu tentei que salvar Está todo mundo aí O gordo ativou o avançado Aí o correndo, mano Vai tomar no cu Muito bom, velho Eu tenho nem como tirar ele da base, né? Não tem nem como tirar ele da base, né? Que bem que nem vale a pena, senão ele ia começar a fidar Pior que eu nem consigo te ajudar se eu não fizer o blue Puta merda Caralho, velho Vai tentar expirar? Nossa, mano O cara vai levar T3, aí fode Acho que a Clara consegue estornar o meu A gente tem que fazer um Lord rápido aqui pra tentar alguma coisa, velho Porque com a menos Chega aqui, chega aqui Talvez Tem que ir na guinea A Clara está sem ultima Tá bom, a gente tem que ir na boca Tá bom Tá bom Matou 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 Um aliado abateu um Lord Eu não vou dar para falha demais Matou um Eu não vou dar para falha demais Matou um 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 Pode gerar uma fuga. Ainda tem Minion buffado. Mano, tá 25x10, a gente com um a menos, mano. Caralho, que loucura, velho. Já que eu tô full build já. Ah, cara, os Minion não focam a torre, mano. Isso é um saco, velho. Que caralho, mano. Os nossos não, né? Agora o Minion... Minion buffadaço ali, levando a torre. Meu Deus, os caras ignoraram. A Minion voltou. Minha fé e a Minha espada. A gente tem que trabalhar o pick-off aqui, velho. É. Porque a Minha vai ficar fustinha. Qual é, cara? É de mel. Tem que dar pick-off na Minha. Anda com o Marcos, o... Bora lá, bora lá. Se bem que eu acho que eu vou pegar o Gord aqui, hein. Cadê? Bora lá, bora lá, cara. Bora lá. Ó, o Franco daqui. Saco, mano. Não podia ir no Franco, eu queria ir na Guiné. Nossa, a Clara saiu. Meu Deus. Imune. Imune. Me salvou. Não, bora, Lorde. Bora, Lorde. Limpa o top lá, baby. Não pode sair, velho. Sai, 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 Dusty. Morri. Morreu, não, morreu. Não, não, ele errou a última. Bora, Lorde, bora, Lorde. Estar para o Lorde lá. Pega esse bloco aqui, baby. Cara, a Mia vai pelo bode. Olha o mid, olha o mid, olha o mid. A Mia tá aqui, ó. A Mia tá aqui, ó. A Mia tá aqui pelo top. Ela deve... Olha lá, ó. Olha ela. Ela achando que a gente não viu ela. Ela tá ali ainda. O problema é que não tem nenhum tanque, né? Considera as ações de uma vontade de Deus. A minha vontade de formar livre, velho. Vem mid, vem full mid. Bora full mid. Full mid. Vou até vender isso aqui. Full mild. Como que vai, velho? Eu tenho medo do Fran. Estou aqui. Estou com 90 de 15. Nunca queiram jogar contra o Fran. A minha vai vir na back, velho. Toma cuidado. Já veio. Ah, cara. Errei. Fudeu, hein, mano. Não morre, não, Marcos. Senão a gente perde a partida. Ah, errei o combo no final. Estou jogando com quem conquista? Eu, Marcos e Dust, claro. O Marcos que está aqui, olha. Nossa senhora, não render PT de 50 minutos para mim é tortura. Para mim não tem como gostar disso, não. Tenta só não perder a T3 no mid. Não força nem tanto a T2, não. A Mia está ali pelo mid. Ah, não, velho. Olha os Minions, olha os Minions, olha os Minions. Não. Vocês vão ter pesadelo com a Miazinha, né? Ganhamos. Moleque, a gente ganhou com um a menos, mano. A gente ganhou com um a menos, Fih. Vai brincando. Um a menos. Eu vou ter pesadelos com a Jessie de Miazinha, velho. Porra, eu também vou ter um milhão de pesadelos, velho. Por que que a Laila tirou 3.8 de nota? Pois é, né? Ela ficou FK. Por que o 3.8, mano? Caralho. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Galera, lembrando que eu tenho afiliado Shopee, Amazon e AliExpress, cara. Então, se você for comprar em algumas dessas lojas, principalmente Amazon, me manda uma mensagem lá no Insta e deixa eu gerar o link pra você, cara. Porque assim eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Então, se você quiser me ajudar, essa é uma ótima forma. Beleza? Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.